Quando nós temos uma fé, essa fé sempre nos vai a impulsar a lutar por o que queremos A fé nunca será passiva, a fé bíblica não é passiva, a fé bíblica é ativa Porque essa fé me move a lutar por o que eu quero, por o que eu creio A fé religiosa é totalmente ao contrário, a fé religiosa é uma fé que me hace aceitar as condições que se me impõem Me hace resignar com determinadas coisas, porque é a fé passiva, fé religiosa Infelizmente muita gente tem uma fé mais religiosa, mas a fé que a Bíblia nos ensina não É de uma fé que me vai levar a lutar hasta lograr lo que eu quero Amém, gente? Diz-se assim, acompanhe por favor em las pantallas Está dito assim Por amor de Sion, não me cadare E por amor de Jerusalém Não me quedare Não me quedare como? Quieto Hasta que sua justiça irradie como luz E sua salvação E sua salvação arda Como o que? Então assim, veia esse tipo de fé Então se diz assim Não cadare E por amor de Jerusalém Não me quedare como? Não me quedare quieto Hasta Irradie como luz Hasta Ou se a Dio não foi Desistir Hasta Não lograr lo que Dio quero Isso é a fé Essa é a fé que Deus espera que você tenga Usted está aqui hoje Mas eu lhe pregunto Hasta quando você vai venir na igreja? Dio vai buscar a Jesus Hasta Que ele me salve Hasta que Dio vá de aparelho do cielo Amém? Dio não foi ser aquela persona Que só lhe busque Hasta resolver um problema Não Dio vou E hasta ele final Fez assim Sua fé tem que ser essa Usted está passando por uma luta Por uma dificuldade Tenga esse tipo de fé Deus lhe trajo aqui Todos ustedes estão aqui Porque ele é Espírito Santo Lhe trajo Para que eu, bispo? Lhe garantizo Que não és para que você seja Um crediente Um religioso Ele lhe trajo aqui Para que ele pueda Manifestar-se Em sua vida Mas ele depende De la fé E la fé Bíblica És esta Dio nome cadare Dio nome quedare quieto Hasta Que su justicia Irradi como luz E sua salvação Arda como antortia Aí no verso número 6 Ele disse assim Sobre tus muros Oh Jerusalém E puestos guardias E puestos guardias Hã? Ramaz que? Cadarão Nem todo o dia Nem toda a noite Luz que acem Luz que acem Que o Senhor Recuerde Não Reposem Tampouco Lhe deem Repouso Hasta que Ele E haga de Una Esteve Essa é a fé Que agrada a Deus Sobre tus muros Jerusalém Joepoesto Guardias Ramaz Cadarão Nem Em todo o dia Nem toda a noite Você acorda La semana passada? La viuda Ela foi Alruês E ele Aquedou Que? Hasta Aquele Ombro Indemoniado Ateu Incrédulo Mas la insistencia De Elia Lo Lo Quebrou Esteve la señora Que hablou Que lo marido Era un demónio Esteve? Mas Elia Aún que ela Chegava en la casa Muitas veces Saliendo De la iglesia E quizás Encontrava Lo marido Mas Elia Está compreendendo? Hoy cuando Ella llega La casa La comida Ya está Etia Amén Porque Fé Asi eso Quebra Qualquer persona Quebra Sua esposa Quebra Sua marido Quebra Sus hijos Quebra Su pareja Quebra Quebra Su patrón Quebra Sus empleados Quebranta La fé Asi eso La fé Arranca La enfermedad La fé Arranca El dolor Es la fé Mas es una fé Que Dios No voy a descansar No voy a parar Hasta que Dios No voy a clamar Hasta Como le digo aquí Tampoco le deem reposo Hasta que Ele Reestablezca Jerusalén Y haga Deedia Una alabanza En la terra Es mi vida Mi vida Representa Jerusalén Dios No voy a parar No voy a descansar Hasta que mi vida Sea una alabanza Para Dios Compreenderam Quem me compreendeu Tenga essa classe de fé Se usted no latene Obispo honestamente Dios Muy desanimada Obispo Dios Una persona Que impeço Nunca termino nada Usted Necessita Buscar El Espírito Santo Porque es El Espírito Santo Que nos da Essa tenacidad Amén Gente Essa semana Es la última semana Antes de que usted Comparesca Ao tribunal Antes que usted Suba Nel altar Entonces Essa semana Coloca toda Sua fuerza Nosotros Estamos orando Por la mañana E por la noche Quem está orando Comigo? Quem está orando? Ihhh 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 Talvez usted Diga assim O bispo Eu não consigo orar Às 5 de la mañana O bispo Eu puedo orar Às 6 Puedo orar Às 7 Ihhh 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 Lo importante É que usted Lo haga De dia O bispo Pode ser 9 de la mañana Ah Não sea perecioso Então se Por la mañana Usted se levanta E usted clama Não é orar Por orar É orar É agarra Su sobre Agarra Su pedido Ó Deus As justiças Eu quero justiça Eu quero que essa situação Cabe A la noche A las 9 de la noche Yo estoy de rodilla Orando por usted E usted deve estar Também adiar Orando por essa causa Essa semana Vamos colocar Toda a nuestra Forza É nuestra ofrenda E vai agradar a Deus Quando usted Suba aqui domingo E comparezca Antelo Ruiz Con la prueba De su fé Ele va a dar la causa Ele va a dar la vitória Quantos creem? Coloque-se de pé Em su lugar entonces Gracias a Deus Coloque la mano Em su corazón Porque Ele va a venir Sobre su vida Para Transformar Su ser Ele va a venir Sobre su vida Para cambiar Su ser Para darle Um novo coração Serre los ojos Por favor E neste momento Eleva sus pensamientos A Deus A hora Para que nosotros Podamos hablar Con Ele Espírito Santo Oh Espírito Santo Eu sé que Neste momento Tu puedes ver Quem somos Que pensamos O que sentimos La verdad La verdad es que Podemos Enganhar Todos Podemos Ser buenos Actores Actrizes Podemos Representar Muy bien Ante Quem somos Quem somos Quem somos Porque Que sin Que sin ti Que sin ti Jesus Não hay Carlinhos Porque nosotros Darme una vida Nueva Darme una vida Completamente Diferente Dela que estoy Viviendo Yo quiero Jesús Comenzar una vida Nueva Aqui a hora Yo sé que Aqui a hora Tu puedes Darme Essa nueva vida Isso Abre con Ele Minha amigo Minha amiga Abre con Ele Isso Abre con toda Sua fé Abre de todo Sua coração Dê a Ele Sua ser Oh Espírito Santo Escute Neste momento La oración Desta persona Isso Rinda-se a Ele A hora E nesta oración Señor Yo te presento Mis fallas Y defectos Vine a pedir perdón Y a decir Cuán débil soy Yo sé que No merezco Yo sé que No merezco Mas eso Reconozco Y eso Reconozco Haber sido Alcanzado Por el precio Que pagó Me viste en el vientre Me vistes en el vientre Pero me amaste igual Pero me amaste igual Y aún sabiendo Y aún sabiendo Que Yo podría fallar Podría fallar Yo no tengo nada a cambio Yo no tengo nada a cambio Pero tengo un corazón Pero tengo un corazón Que hoy decido dejar Que hoy decido dejar Completamente en tu altar Completamente en tu altar Me rindo a tus pies Me rindo a tus pies Y anulo lo que hay en mí Anulo lo que hay en mí Yo quiero cada vez Yo quiero cada vez Menos de mí Y más de ti Pon lo que me faltó Pon lo que me faltó Que venga a abundar Que venga a abundar Retira, oh Dios, de mí Retira, oh Dios, de mí Aquello que no es de ti Que no es de ti Toca-me Toca-me Senhor Câmbia lo que soy Câmbia lo que soy Diga-lhe Quero ser mejor Quero ser mejor Y que seas siempre Mi primer amor Y que seas siempre Mi primer amor Me rindo Me rindo a tus pies Anulo lo que hay en mí Yo quiero cada vez Yo quiero cada vez Menos de mí Con lo que me faltó Con lo que me faltó Que venga a abundar Que venga a abundar Retira, oh Dios, de mí Retira, oh Dios, de mí Aquello que no es de ti Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos y diga-lhe Tóca-me, Señor Tóca-me, Señor Câmbia lo que soy Câmbia lo que soy Câmbia lo que soy Câmbia lo que soy Quero ser mejor Câmbia lo que no es de ti E que sea siempre Mi primer amor Vem, Espírito Santo Aqui a hora Tóca-me en esta persona Espírito Santo Talvez ella nunca Experimentó tu presencia Mas ella quiere Que lo Señor La toque Ella te quiere conocer Espírito Santo Edia já Já sufrió Lo suficiente Para entender Que necessita De ti, oh Dios Señor 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 Toquem nesta criatura Aqui a hora Tóca-la Aleluia Recíba-la Oh Espírito Santo Recíba-la Oh Aleluia Aleluia Espírito Santo Podes venir E toma Todo el ser Desta criatura Toquem no mais Profundo Del alma Que tu presencia Oh Dios Venga Transformar Esta criatura Aceptem Neste momento La ofrenda De nuestros lábios Acepta Deus Nuestra Oración Nuestra Adoración Porque Não hablamos Para que Outros Nos escutem Hablamos Para ti Oh Dios Estamos Ante Tu tribunal Sim Estamos Aqui Ante Tu tribunal De justicia Senhor Senhor Haga Justicia A tu Pueblo Senhor Mi Padre Dê a Essa Persona La Respuesta Que Ele A busca Dê a Esta Persona Oh Dios La Paz La Paz La Tranquilidad Senhor Senhor Defenda 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 Nos Oh Dios Levantamos Nuestro Rostro E Eis de ti L'E L'E elefe, ele lhe cura minha amiga, ele cura sua alma, aleluia, ele cura sua alma, ele cura e a hora seu ser, receba a paz, ele é Espírito Santo, lhe transforma, ele lhe transforma, isso, abre com ele, e isso, abre com ele aí, levo mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra, não deixará que o seu pé vacile, não deixará que o seu pé vacile, o Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o meu socorro, pois ele é o meu socorro, o Senhor é quem me guarda, ele me sombra a minha direita, ele guarda a minha alma, ele guarda a minha alma, me protege contra o mal, ele guarda a minha entrada, ele guarda a minha entrada, e minha salida, e minha salida, desde a hora e para sempre, desde a hora e para sempre, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me guarda, é minha sombra, é minha sombra a minha direita, ele guarda a minha alma, ele guarda a minha alma, me protege contra o mal, ele guarda a minha entrada, e minha salida, desde a hora e para sempre, aleluia, essa é a certeza, minha amiga, meu amigo, que ele, a partir da hora, lhe guardará, lhe guardará de todo o mal, porque o Senhor entregou a Ele, toda a sua vida, o Senhor lhe deu todo, e Ele também lhe dará todo, aleluia, receba a minha amiga, minha amiga, a presença do Espírito Santo, aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, Espírito Santo, gêna este homem, gêna esta mulher, que a vida desta pessoa, a partir da hora, seja transformada, que a vida da édia, seja cambiada, aleluia, 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 santo és o Senhor, nuestro Deus, elevo-me sorros, a los montes, de donde vendrá mi socorro, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene del Senhor, mi socorro viene del Senhor, que creó el cielo y la tierra, que creó el cielo y la tierra, no dejará que tu pie vacile, no dejará que tu pie vacile, el Señor es quien te guarda, el Señor es quien te guarda, no dormirá el guardia de Israel, no dormirá el guardia de Israel, pues él es mi socorro, pues él es mi socorro, el Señor es quien me guarda, el Señor es quien me guarda, es mi sombra, mi derecha, es mi sombra, mi derecha, él guarda mi alma, él guarda mi alma, me protege contra el mal, me protege contra el mal, él guarda mi entrada, Él guarda mi entrada, y mi salida, y mi salida, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, el Señor es quien me guarda, el Señor es quien me guarda, es mi sombra, mi derecha, él guarda mi alma, me protege contra el mal, él guarda mi entrada, y mi salida, desde ahora y para siempre, gracias a Dios Señor, gracias te damos, por esta certeza, de que a partir de ahora, el Señor, estará aguardando estas personas, sejam benditos, de olhes bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que todos digan amén, de gracias a Dios, gracias.